Que sou eu a começar Boa noite com alegria Que sou eu a começar Mas que bela companhia A todos vou saudar Rapazes e raparigas Senhoras e senhores Rapazes e raparigas Bem-vindos a Ponte de Lima Aqui ao palco das cantigas Temos o Rio Lima ao lado Temos o Rio Lima ao lado E a Capela de São João E a Capela de São João Neste momento consagrado Um abraço do coração O lugar das Carvalheiras Antigamente se chamava O lugar das Carvalheiras Um abraço para os cantadores Um beijinho para as cantadeiras Um beijinho para as cantadeiras Que somos quatro flores Também quero dar um abraço Ali aos três cantadores E tu, oh Zé Cachadinha Hoje dá-nos os louvores Minhas senhoras e senhores Minhas senhoras e senhores Rapazes e raparigas Rapazes e raparigas E está chegada a hora De dar início às cantigas Gosto de entrar nestas brigas Gosto de entrar nestas brigas Nunca vi partos sem dor Nunca vi partos sem dor Um beijinho para as cantadeiras E um abraço para os cantadores Eu não preciso de favores Não preciso de favores Eu venho do Baixo Minho Eu venho do Baixo Minho Agora para ti um abraço Meu amigo Ricardinho És neto do teu avô És neto do teu avô Que infelizmente partiu Que infelizmente partiu E com a sua ida embora O seu alheira muito sentiu Mas este povo já viu Mas este povo já viu Vai ser uma brincadeira Vai ser uma brincadeira Eu venho de Serrancinha Já chegou a cantadeira Estou aqui em Ponte de Lima Vou ficar a noite inteira Boa noite a toda a gente Vivo ao largo desta feira Agora para os meus colegas Também buscar o abraçar É a ti amigo sonhei É a ti amigo sonhei Ah Carminho não posso deixar Mas ao Ruzinho de Pernacoba Eu hoje gostava de te malhar Vai-se o dia põe-se o luar Vai-se o dia põe-se o luar Hoje vimos mostrar as provas Boa noite a quem veio Ao terreiro das feiras novas Um abraço do Orguinha Para todos quantos estão Deixo um abraço no ar Deixo um abraço no ar A cantadores e cantadeiras E a quem nos está escutar E se tiveres a minha ideia Para esta terra Palmas no ar Feiras novas, festa linda Feiras novas, festa linda Feiras novas, festa linda Em Portugal Onde se mantém a tradição E como esta não há igual Um abraço para vós todos Siga para a frente o arreial Há um ponto principal E há um ponto principal Que não pode ser esquecido A união deste povo Onde damos o corpo ao castigo E ao povo que vem de fora Que sejam bem recebidos Ponte Lima São feiras novas A última para encerrar Ponte Lima das feiras novas Ponte Lima das feiras novas Eu venho lá mais debaixo Para mostrar a minha prova Fica um abraço de carinho Do Ruzinho de Pindacoa Agora tu Maria do Carmo Nós os dois era de Caixa o Acó Ora viva a ponte de Lima Ora viva a ponte de Lima Ai que jardim de flores E é que jardim de flores Ora viva as cantadeiras E ora viva os cantadores E ali que a ponte de Lima Por estar aqui estou contente Queria uma salva de palmas Ai para esta linda gente Eu me falei muito Ai para cá o arreio de Pindacoa Ai para cá o arreio de Pindacoa Que foi um dono que Deus me deu Maria de Carmo te digo Ai baila-me Deus do céu Que se fosse-nos para a guerra Para melhor esta cabaio De Castro, de Aire, de Viseu De Castro, de Aire, de Viseu Venho para alegrar a malta Venho para alegrar a malta Para vos trazer alegria Porque a alegria faz falta Mas em primeiro lugar Sou um tipo inteligente E gosto de respeitar Boa noite a toda a gente É um prazer estar aqui É um prazer estar aqui E ver ali a capelinha Mas queria uma salva de palmas Para o anjo queixadinho Vá lá Ó gente que me escutais E ó gente que me escutais Que não haja fantasia E de vivendo a vida Com a maior alegria Porque isso é que toda a gente Ó meus amigos aqui É um prazer estar aqui Já mostrei os meus valores E agora quero umas palmas Para cantadeiras e cantadores E também não posso esquecer Os meus colegas Os meus colegas Pumcadores Vá lá Ó senhores e senhores Ó senhoras e senhores As coisas são mesmo assim Ah no passado faltem Mas olhai que hoje eu vim Para cantar por vocês E vocês olharem E vocês olharem para mim A doença mesmo assim A doença mesmo assim Eu a peguei-me a Jesus Eu a peguei-me a Jesus Vi uma estrela brilhar E meu povo fez-se luz E meu povo fez-se luz Nessa hora e nesse dia Por isso é que eu cá estou Para vos dar alegria Isto não é teoria Isto não é teoria Porque eu tenho muita crença Mas este grande arreial Eu vou dar uma sentença Que Deus vos proteja a todos E vos livre de doença O juiz dá a sentença Para aquele que foi julgado Olha neste tribunal Já chegou à vossa venda Podeis ouvir tal e qual Eu sou um rapaz mais novo Não vos beijo os trambolhões Para quem não me conhece Sou o Pedro de Pitões Boa noite a gente boa Olha a culpa não foi minha Vim de barrojo para baixo Em cima de uma caminha E não sabia o caminho Vim ao toque da concertina Passei as terras do lindoso E olha aos arcos cheguei Amigos são lá de cima Para prestar uma homenagem Olha ai ó Zé Caixadinha Nascido em 66 Eu atrás de vós num bão Ele partiu muito mono E quatro filhos deixou Presto a minha homenagem O lugar é discutir Que para mim é um prazer E desgostar de me ouvir Meu bom povo do terreiro Não vim para lhe distinguir Meu bom povo do terreiro Meu bom povo do terreiro Para em paz poder seguir E boa noite para o terreiro É assim que eu avalio E ponte de Lima se encontra É assim que eu avalio É mais requintada mantra Dos cantares ao desafio É a segunda vez que eu cá estou É a segunda vez que eu cá estou Mas do certo aqui não vinha Primeiro que me convidou Foi o saudoso Caixadinha Eu vim cantar para vocês Vim de Vieira do Minho E vim cantar para vocês E vim cantar para vocês Com o convite do preguinho Estou cá a segunda vez Boa noite multidão Boa noite multidão Velhinhos e juventude Velhinhos e juventude Peço a Deus do coração Que a todos vocês ajudem A todos tenha benção E vos cubra de saúde Aí está Obrigada E aí